Mais um desenho aqui no canal Arte Kids Brasil! E hoje a gente vai desenhar uma... Bailarina! 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 Pra tanto você vai pegar a sua caneta, seu papel e seu material de colorir. Isso mesmo! Uma bailarina com todo o seu frufru. Isso foi pedido de muitas meninas. Então nós vamos fazer uma bailarina hoje. Curte, compartilha, se inscreve no canal e esteja com a gente. Porque a gente vai fazer tudo aquilo que você quer. Mas pra tanto você precisa de falar com o pessoal. Dá um oi aqui embaixo, vai falando com a gente. Vamos lá desenhar a sua bailarina? Bailarina! Que mais, Malu? O que você quer falar? Se você... Pra explicar como você... Como você coloca seu pedido, é só colocar no comentário, tá gente? Ah, então tá bom. Dá tchau pro povo. Tchau! Vamos desenhar porque agora é hora de trabalhar. Gente, agora a gente vai fazer a bailarina dançante. Bailarina, 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 bailarina. Vamos lá então, pessoal. Meio da folha. A nossa bailarina é simples pra você, com a base dessa bailarina, fazer o que você quiser. Bailarina do cabelo encaracolado, bailarina do cabelo liso, bailarina menor, bailarina mais comprida. Vamos lá então. Primeiro a gente vai fazer um círculo aqui no meio. Círculo. Fez um círculo. Tá vendo que o meu círculo ficou meio aqui pontudinho aqui, mas não tem problema. Beleza? Faz aí o seu círculo do jeito que você quiser. E aqui você vai fazer um outro círculo. Sabe o que é esse outro círculo? É o coquinho dela. É o coquinho. E aqui a gente vai fazer uma linhazinha que é do... É tipo uma faixinha que coloca no cabelo. Isso aí. Gente, e o que a gente vai fazer aqui? A gente vai fazer aqui, o rostinho dela é bem aqui embaixo. Primeiro você vai fazer dois círculos. Uma orelhinha, outra orelhinha. E aqui você vai fazer o cabelinho dela. Eu vou fazer o cabelinho dela assim. Tá vendo? Que bonitinha. E você vai fazer agora a franja. A franja lá em cima. Aqui embaixo. Uma bailarina simples. Muito simplesinha. Aí você vai fazendo as linhas do cabelinho dela. Olha. As linhas do cabelinho dela. Bem fraquinhas. E aqui você vai fazer aqui, ó. Pegar da ponta da orelha e unir ao rosto, ó. Porque o cabelinho dela vai ser marcado, ó. Tá vendo? Aí. Beleza? Acompanhando aí de casa, pessoal, a nossa bailarina. E faz a boquinha. Boquinha. Tudo jóia? Nesse estilo, que é um desenho, a gente vai fazer só um risquinho assim, ó. Pra fazer o narizinho. Tá vendo? Beleza? E faz aqui, ó. Duas bolinhas aqui assim, ó. Que vão ser os dois. Isso. Isso aí, Malu. Bolinha. Bolinha. Aí. E vai fazer uma outra bolinha dentro. E como sempre, a bolinha do brilho pequenininha lá dentro. Tá vendo a bolinha do brilho? E colore o resto. Porque os olhos tem que ter brilho. A pessoa que... A Bíblia diz uma coisa. O coração alegre formoseia o rosto. Então, quando você tá feliz, o seu rosto vai brilhar de lindo. E a gente vai fazer os cílios agora, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer o ombrinho e o corpinho da nossa bailarina. Ó. Pescocinho. E, presta atenção. Corpinho, ó. Ó, ó, ó. Um círculo pra um lado. É uma salsicha. Isso. E vamos fazer aqui, ó. Deixa eu ver a sua, Malu. A minha ficou mais gordinha. É. Aqui, ó, não tem problema não. Tem bailarina gordinha também. Ó, vamos fazer assim, ó. Que é a roupinha dela aqui. É o colão dela. Colão, colão, colão. E vamos fazer o bracinho dela. O bracinho dela tem que ser bem comprido, hein? Porque é uma bailarina, ó. Bailarina. Pra um lado. Parece a mulher elástica. Aí, pro outro. E agora a gente vai fazer a linha de baixo do braço. Pra um lado. Pro outro, pessoal. Um bracinho fininho, magrinho. Agora o dedinho, ó. Continua aqui, ó. Faz pra lá. E o dedinho. Tá vendo? Agora, pra lá. Uma linguetinha assim. E, observa aqui. Vai fazer assim, ó. O dedinho. Beleza, pessoal? Agora nós vamos fazer o quê? A saia. Que chama tutu. Sabia? Tutu, tutu, tutu de feijão. Ó. Faz assim, ó. Então, observa assim, ó. Imagina um círculo aqui. Tá vendo? Só que você vai fazer... Assim, ó. Presta atenção. Tutu rosa. Tutu de feijão rosa. Ó. Tem que chegar... E unir. Lá do outro lado. Entendeu, pessoal? A nossa bailarina. Aqui a gente vai fazer depois. Deixa eu ver. Isso, Malu. Aqui a gente vai fazer o detalhe da... Da roupa, ó. Faz uma curvinha aqui. Outra curvinha aqui. Que é a manga, né? Vaquinho. Tipo, é. Suvaquinho. Ai, Malu. O que eu faria sem você? Olha só, então. A perninha. A gente vai fazer a perninha cruzada. Faz só assim, ó. Só uma perninha na frente. Como se ela tivesse... Nossa, parece uma boneca. Porque é uma bonequinha. Tá vendo aqui? E aqui agora você vai fazer assim, ó. Por trás. Ó. Olha que linda. Tá vendo? Pernicas cruzadas. Gente, a nossa bailarina. E aí você vai fazer assim, ó. Lá no final. Aqui. E aqui. Deixa eu ver, Malu. Isso. E aqui você vai fazer um X, ó. X. Letra X. Tá aprendendo a escrever já, galera? Letra X. Mas a gente não vai escrever. X da Xuxa. A gente não vai escrever. E agora, olha só. Ah, ficou muito linda. E aí os detalhes. Ó, vamos fazer assim, ó. Imagina que a saia não tá assim. Você vai fazer aqui, ó. Nesse lado. Ah. Legal. Ficou legal, não ficou? Por quê? Agora dá pra ver a perspectiva. Dá pra ver lá no fundo. O que é perspectiva? É quando uma coisa, você tá vendo uma linha lá pro fundo. Perspectiva é você conseguir enxergar as coisas em terceira dimensão. Não só em uma dimensão. Ah, isso é uma coisa... A gente vai explicando ao longo do nosso curso aqui, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Agora, faltou alguma coisa? Tá faltando alguma coisa na nossa bailarina? Não? Então vamos colorir nossa bailarina? Pegue seu material de colorir e vamos lá. Tchurú, tchurú... Tchurú, 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 tchurú. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti